Policiais em greve na Bahia fazem neste momento uma assembleia para decidir se continuam com a paralisação. Sem policiamento nas ruas, a população viveu um dia de caos. O exército e a Força Nacional foram acionados. Esse supermercado foi invadido no começo da noite. Os criminosos usaram um carro roubado para arrombar as portas. O impacto da batida destruiu esse caixa. O grupo de criminosos tinha mais ou menos 30 pessoas encapuzadas. A ação durou 40 minutos. Os 20 funcionários que estavam lá dentro, organizando a loja, tiveram que se esconder em uma sala e esperar o arrastão terminar. Esse outro supermercado, que fica em uma das avenidas mais movimentadas da capital, também foi atacado durante a noite. Até agora, 34 pessoas foram detidas, acusadas de participar de arrastões e saques. A gente não tem segurança agora do governo e a nossa segurança particular não tem como usar uma arma nem nada, porque é segurança só para organizar o público que entra aqui na loja. Vândalos tentaram roubar a fiação elétrica da principal estação de ônibus de Salvador, que ficou às escuras. Os shoppings fecharam mais cedo e os ônibus não circularam à noite. Oito mil homens do Exército e da Força Nacional já estão na cidade para fazer o patrulhamento. Eu insisto que a democracia é o império da lei e não o território da bagunça. Fazer o que está sendo feito para deixar a população insegura às vésperas da Páscoa, eu não considero que é uma atitude sensata, nem racional, nem legal. O Tribunal de Justiça da Bahia considerou a greve ilegal e determinou que os PMs voltem ao trabalho imediatamente, sob pena de multa de 50 mil reais por dia de paralisação. Governo e Congresso não podem continuar se acovardando. Precisam regulamentar o direito de greve em serviços essenciais. A população, que paga altíssimos impostos, não pode ficar à mercê de paralisações como essa da PM baiana, que entrega as pessoas de bandeja aos bandidos. E nesse caso, a greve assume proporções mais graves ainda, por ser a polícia uma categoria armada.